Gente, vocês sabiam que em Apocalipse 20 e Apocalipse 21, ele fala da Santa Jerusalém que desce do céu para a terra, desce? Esse que eu vejo hoje, descendo do céu para a terra. Gente, eles aprenderam uma coisa de dizer que nós vamos para o céu, mas em nenhum momento vai ver dizendo eu vim subir. E Apocalipse só vem dizendo eu vim a Santa Jerusalém descendo do céu para a terra. Apocalipse 20, ele fala que vai governar o reinado milenário de um ano aqui na terra. Deus sempre teve um plano, gente, com a terra para a humanidade, por isso que ele fez o primeiro homem terreno, gente. Até o 24, Jesus diz, lembrava de Moé que comia, vendia, casava e dava os encasamentos, até que deu o dilúvio e levou a todos. Levou a todos, não foi para o céu não, levou a todos para a destruição. E não é que era justo e perfeito, foi para o céu não, ficou na terra. Jesus vai gritar lá e fala só, vamos em Gomorra também, o povo era daquele jeito que era. Entendeu? Então, Deus tirou Ló ali e acabou, foi vamos Gomorra com fogo, acabou com fogo e Ló, quem era bem, foi para o céu não, ficou na terra. Depois Jesus diz, vai ser do mesmo jeito, ele ainda diz assim, não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. Então, gente, o plano de Deus comandado é terra. E Apocalipse 20, lá fecha, e Apocalipse 21, que ele governa por mil anos, a santa Jerusalém desce do céu para a terra. E lá na casa de 2ª Pedro, ele diz que o céu derreterá em fogo. Leia a Bíblia, pega essas passagens no Google Studio para você ver, que o canal gênero do sertão está certo. Leia a Bíblia, pega essas passagens no Google Studio para você ver, que o céu derreterá em fogo.